Música Presidente da República, no alta entidade, o Sireno Unido, Cambosa, analisa a situação mundial no regional. Presidente da República, assomado ao primeiro-ministro do Reino Cambosa, vice-safe do Estado, maior força armada, general componente terrestre Reino Cambosa, tenente-general Hung Manet, no empresário Ballon, rodejalo analisa a situação mundial no regional, neve acontece a tempo e cusne no ba futuro. Nenés encontro informal, troca e impressão, cercarão a unha apreciação, a unha análise com a situação mundial, situação ucrânia e política americana, China, relações timor-leste. Eu explico a vacina, o ensaio timor-leste, a situação serené, dificuldades que o ASEAN enfrenta, tem um problema em Mianmar, o Angira, o timor-leste, tem um ASEAN, o timor-leste, que contribui a diplomacia e o contexto ASEAN, para o ensaio, ele contribui para a solução do problema em Mianmar. O problema em Mianmar se resolve, ele aumenta e ele tem a credibilidade e o prestígio. Pessoalmente, eu conheço o problema em Mianmar, o ensaio timor-leste, ele está no dia, o cléão, o barra da Lerira, o Tóquilona, conhece militar, conhece Souti, senhora Souti, conhece o povo, conhece a Arnia Terus, a Luta, e o Sérgio-leste contribui, o ensaio, o parceiro-leste ASEAN e também ele ajuda. Se parte de todo o acarac, mas é o contexto aciano, aciano é a filosofia, é o princípio, mas que não é o que resolve o problema roto e o malarão, o malarão aciano, via diálogo. A gente usa a violência, o golpe militar, o golpe militar acontece de uma rua, é uma barra que mata, é uma barra que é um sofrimento, depois da Covid, nós estamos, agora foi na Ucrânia, nós temos impacto na Mianmar, Atos. Se festado nós, nós nos envelhezamos o sofrimento líder no povo do Mianmar, também prometemos atua com a im summat em parceria com ASEAN e a desolução do conflito e no diálogo. Vígamos o estado da Campoas, que nos envelheçamos a finalizar o reino de Campoas, e a resposta do convite que nos envelheceram o reino de Campoas, ou seja, nos envelheceram a relação bilateral com o Timor-Leste. Equipe de cobertura, Yemen.